Galera, será que dá realmente pra você ir para o lado de lá sem perceber, numa transição rápida? Bom, foi o que aconteceu com ele, e no final você vai ver os prints dessa história toda. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada cidadãs e cidadãos, boa madrugada alminha. Hoje o terror vai rolar e vai rolar direto. Isso porque eu vou contar pra vocês o relato do Kaique. Mas antes, eu peço aquela sua ajuda. Deixe aí, por favor, o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, entre no nosso grupo de Telegram pra gente conversar e assina também o canal de Telegram. É gratuito e a gente tá conversando sempre por ali. E também, obviamente, siga este canal nas redes sociais, tá bom? E o mais importante de tudo, e você já sabe e já faz, mas é sempre bom lembrar, manda o seu relato no e-mail, é muito importante, tá bom? Bom, o relato de hoje, como eu falei, vamos que vamos que, é muito legal. Não é muito longo, mas é muito interessante. Aconteceu com o Kaique. O Kaique teve uma experiência diferente. E quem nos enviou o relato não foi exatamente o Kaique, o Kaique Vinícius. Foi a Evelyn Fernandes. Ela que nos mostrou este relato, mas o Kaique autorizou. Ele está também no nosso grupo de Face, mas ele já havia contado este relato em outros lugares. E no final ele mandou um print da conversa de WhatsApp. Então eu quero saber a sua opinião sobre isso. Vamos nessa? Venho contar um fato que ocorreu comigo ontem. Algo muito louco mesmo. Eu trabalho em casa, vendo lanche e açaí no meu condomínio. Aqui tem 39 torres de 5 andares cada uma. Cerca de 7 mil moradores neste condomínio. É um condomínio bem grande. Cerca de 21 horas de ontem, um cliente me pediu um X-Bacon artesanal e uma fanta laranja. Demorou cerca de 40 minutos até ficar pronto o pedido dele. Porque eu tinha que entregar um outro que estava na frente do dele. E a entrega era próxima. No bloco 36, apartamento 503. Esse é o pedido do cliente, não o que estava na frente. Do cliente que nós estamos falando, que pediu para o Kaique. As torres não têm elevadores e nós precisamos subir a pé. A minha torre é a 33 e a do cliente a 36. Eu fui entregar ouvindo a minha música e levando a maquininha de cartão junto, como sempre faço. Cheguei no bloco 33, na torre 33, e subi os 5 andares, até o último andar, o apartamento 503. E eu bati na porta desse rapaz. Sempre faço isso. Eu checo antes o número da torre, o número do apartamento, para não incorrer em riscos. Entregar o lanche errado ou demorar para entregar. Então, eu chequei o número da porta e certo, estava no local correto, era lá mesmo. Então, como eu disse, eu bati na porta. Imediatamente, a porta se abriu e saiu um rapaz. Era um rapaz bem diferente, bem estranho. Muito, muito magro, excessivamente magro. Dava para ver os ossos. E ele estava de óculos. E os olhos por trás dos óculos eram avermelhados. Estavam cansados, vermelhos. E ele era moreno. O apartamento atrás deste cliente estava totalmente escuro. Parecia que havia um universo lá atrás. Tudo apagado. Nem a luz do corredor onde eu estava iluminava dentro do apartamento. Era um breu completo. Não dava para enxergar um palmo na frente da mão. Atrás deste cliente havia apenas a imensidão escura. Um pouco assustado, eu disse que era a entrega do lanche que ele pediu. Só que ele foi ríspido. Ele me disse que não pediu nada. E que era para eu ir embora imediatamente. Eu insisti. E ele falou, vá embora antes que você se arrependa. Mesmo assim, eu perguntei para ele. Aqui não é o bloco 36, apartamento 503? Ele confirmou com a cabeça. Virou de costas e bateu a porta na minha cara. Quando eu fui bater novamente, ele gritou lá de dentro com uma voz horrível. Vá embora. Fiquei muito assustado. Olhei novamente para a porta e pude notar um detalhe na maçaneta. que parecia que estava trincada. E era uma ferida na maçaneta que não estava ali no momento que eu cheguei. Nesse instante exato que eu reparei isso, eu fui me virando para sair dali. E eu recebi uma mensagem de WhatsApp. E era o cliente que havia encomendado o lanche. E ele perguntou, cadê meu pedido? E eu disse para ele, ué, eu bati agora na sua porta. E a pessoa que atendeu disse que não é. Que eu estou entregando errado. Que não era ali. E me mandou embora. Foi até meio grosso. E ele falou, não, eu estou aqui embaixo. Esse cliente respondeu. Eu, educadamente, porém muito irritado, ao mesmo tempo, por ter sido feito de trouxa, respondi então que eu ia descer para encontrar com ele. E desci. Quando eu cheguei no térreo, eu fui até as caixinhas de correio para confirmar se eu não tinha entrado no bloco errado. Que eu já havia confirmado antes. Mas não. Estava marcado. Bloco 36. Eu estava no bloco correto. Eu imaginei então que o rapaz, na verdade, ele devia estar acompanhado de alguém no apartamento dele que não estava sabendo do lanche. Então eu não dei tanta bola para essa história. E eu saí na porta de vidro, para fora do prédio. Quando eu saí, eu perguntei para o cliente onde ele estava. E o cliente falou assim, não, eu... Agora eu estou no apartamento. Voltei para o apartamento. Aí eu fiquei com muita raiva. Eu falei, peraí, como que desencontrou assim? Não faz sentido esse desencontro. Mesmo assim, lá vou eu de novo. E ele subiu pacientemente cinco andares de escada. Com a tal da porcaria da máscara na cara. Porcaria não, né, Kaique? A máscara é muito importante. Temos que usar. Mas ele subiu. E vocês sabem que isso afeta o fôlego. Cansa. Ele subiu de novo. É um bom exercício. Eu estou precisando. E a máscara tampando a respiração dele e tal. Mas ele chegou ofegante. Quando ele viu o mesmo corredor. O mesmo apartamento. Só que já estava com a porta aberta. E na porta. O cliente estava esperando. Só que era outro ambiente pessoal. Era um ambiente claro. Extremamente claro. Arrumado. Um apartamento lindo. Que parecia que dava boas vindas para quem chegava. O rapaz, o cliente, era simpático. Era um rapaz gordo. Um pouquinho gordo. E sem camisa. Estava sem camisa. E eu expliquei para ele o que tinha acontecido. E ele negou. Ele falou. Não. Você não bateu aqui não. Ele inclusive. Negou. Que eu tivesse batido em outra porta. Ele falou. Não. Eu não ouvi você batendo em nenhum lugar. Você não veio nesse andar. Porque eu estava próximo a porta o tempo todo. Antes de eu descer para te procurar. Eu fiquei aguardando. Mesmo assim. Eu insisti. E perguntei se alguém morava ali com ele. E ele falou. Não. Não tem ninguém aqui comigo. Ninguém mora aqui. Além de mim. Como assim? Como isso é possível? Eu bati nesse número. Um rapaz esquisito e magrelo me atendeu. Eu pensei que eu tivesse batido no apartamento errado. Mas impossível. Porque eu lembro de cada detalhe. De eu chegar no último andar. De eu encostar na mureta. Que só tem essa mureta no quinto andar. Ele tem a certeza que ele já esteve ali. E aí ele efetuou o pagamento do cliente. E se despediu. E quando o cliente fechou a porta. Ele pôde ver o mesmo detalhe. O arranhãozinho trincado na maçaneta da porta. Ele se arrepiou dos pés à cabeça. O Kaique não podia acreditar que aquilo tinha acontecido. Como é possível, gente? Ele sentiu um super frio na espinha e desceu rapidamente. Com medo mesmo. Foi direto para o apartamento dele. E ele escreve aqui. Eu vim para o meu apartamento correndo. E contei para o meu namorado. Que no início não acreditou. Mas depois de eu contar em detalhes. Ele acreditou. E disse inclusive que algo parecido já aconteceu com o pai dele. E eu estou até agora sem acreditar. Será que eu estive em um universo paralelo? Para muitos pode ser balela. Mas o que eu ouvi e o que eu vi naquela noite. Foi muito esquisito. E agora, como esperado. O print que o Kaique nos enviou. Vocês podem ler aí. Ele responde para o cliente. Beleza. Quando o cliente diz. Bloco 36. Apartamento 503. Ele perguntou para o cliente anteriormente. Se ia ser no cartão. O cliente disse que sim. Ele respondeu. Já já está na mão. O cliente ok. Agradeceu. Podem notar que quase uma hora depois. O cliente perguntou. Amigo. Cadê o lanche? Esqueceu de mim. E ele respondeu. Acabei de bater no 36. 503. E disseram que não era ali. E ele falou. Opa. Pera. Estou aqui fora. E esse é o print que o Kaique nos mandou. E aí. O que você achou? Será que o Kaique fez a travessia para a Sete Além? Quero saber sua opinião. Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos bater um papo. Vou estar esperando. Tá bom? E você já sabe. Aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. E nos vemos em Sete Além. Transcrição e Legendas Pedro Negri